Teu corpo é flor igual a flor do céu que ilumina a terra Teus olhos tem o cristal da luz do coração Te amar me faz sonhar um arco-íris no chão Meu amor, se o teu corpo é um raio de sol Te amar me faz sonhar um arco-íris No chão, meu amor, se o teu corpo é um raio de sol Me queima de paixão Teu pranto enquanto cai gotas de paz Vem molhar a terra Quem der a terra amar de transbordar o chão Te amar me faz sonhar a cachoeira No mar, meu amor, se o teu pranto é água do céu Te amar me faz sonhar a cachoeira No mar, meu amor, se o teu pranto é água do céu Me lavo em teu olhar Te amar me faz só Amém.